Agora um assunto sério, mudando de assunto a gente vai falar sobre o caso da cantora gospel Sara Freitas. Amanhã o caso terá a primeira audiência, é por isso mesmo que eu já vou aqui ó, pro meu outro telão, vou me movimentando, viu? Conversar com minha querida Tayane Barros. Muito tempo depois, meses e meses depois, vai ter a primeira audiência, tá? Explica pra gente o que é que pode acontecer. Boa noite novamente. Boa noite, Rabão. E pra você que está acompanhando o Aratu Agora, vocês lembram do assassinato da cantora gospel Sara Freitas? Pois é, amanhã será a primeira audiência de instrução lá no Fórum Criminal de Dias Dávila, às 9 horas da manhã. Mas além dessa audiência, outro caso chamou muita atenção. É que no sábado, na rua Itamaraju, em Camaçari, dois dos irmãos de um dos suspeitos no envolvimento da morte de Sara, eles foram assassinados durante a noite por um homem a bordo de uma moto. Os nomes deles são Edson Duarte e Airane Duarte, irmãos do Gideão Duarte, que faz parte do envolvimento na morte do assassinato da cantora gospel Sara Freitas. A polícia civil ainda investiga esse caso, a 4ª Delegacia de Homicídios, segue investigando este caso, esse assassinato desses dois irmãos. E a principal linha de investigação até agora é com relação ao tráfico de drogas da região. Eles ainda continuam investigando e a gente vai seguir acompanhando tanto a audiência quanto a este caso do assassinato desses dois irmãos do Gideão Duarte, que faz parte do envolvimento no assassinato de Sara Freitas. Eu volto com você, Ramon. Muito obrigado, Tayhane. Lembrando que essa morte que aconteceu em Camaçari, na região metropolitana, no bairro Verdes Horizontes, não tem relação até o momento. A polícia está investigando com a morte da cantora gospel Sara Freitas. Mas amanhã vai ter essa audiência de instrução, meses e meses depois. Mas amanhã vai ter essa audiência de homicídios.